Para os historiadores, a memória não pode se confundir com o passado. Para historiadores e historiadoras interessados no problema da memória, a memória sempre vai ser um objeto passível de análise. Os sujeitos que relembram, quando relembram, do que se lembram, o modo como se lembram e a maneira como eles articulam as suas lembranças, seus vestígios sobre o vivido, tudo isso é matéria de análise, de análise, de investigação rigorosa. Existem vários teóricos, existem várias metodologias de análise desse conteúdo latente e implícito e esse conteúdo explícito que aparece nas memórias. Portanto, a memória para os historiadores não é sinônimo de verdade. O que eu digo, a minha opinião, não é necessariamente a verdade. Outra coisa que é muito comum nos debates contemporâneos sobre os usos e abusos da memória e os usos e abusos da história é acreditarmos que a memória ou a lembrança possa provocar um interdito, possa interromper a fala dos historiadores, porque de algum modo ela categoricamente seria uma experiência direta e verdadeira de alguém envolvido diretamente naqueles acontecimentos. Mas isso não significa que essa memória, essa opinião, possa se impor à verdade dos fatos cruzadas em diferentes testemunhos e colocada sob a luz ou a perspectiva de massas ou de evidências documentais. Então a opinião não basta. Então a minha opinião, eu respeito a sua posição, mas a minha opinião é diferente. Então a opinião não é verdade, a sua opinião muitas vezes não pode interditar a análise do outro, a análise historiográfica. Essa, infelizmente ou felizmente, está acima das opiniões individuais. Vive-se no presente um momento de profundo respeito às diferenças e de algum modo uma tolerância e um respeito à divergência de posições, de análises ou interpretações. Mas opinar de forma diferente ou analisar de forma diferente não significa estar certo.